...Castro Neves, bandeira branca pra ele, é a última volta, últimos 2.400 metros, já vem o Hélio, agora trazia com todo o carinho do mundo, com todo o cuidado do mundo, o Ryan Briscoll tenta ainda a aproximação, mas está difícil, últimos metros pra ele, já vem Hélio Castro Neves, já vem para vencer Hélio Castro Neves, já vem para receber a quadriculada, não perde mais Hélio Castro Neves! É mais uma vitória Brasil-Brasileira na Fórmula Índia, vence Hélio Castro Neves, vence pela segunda vez nessa temporada, vence pela terceira vez nesse circuito anal fantástico, desafiador, uma vitória construída em cima de um carro competitivo, muita frieza, muito talento, E o momento certo para dar o pote e conquistar a primeira colocação e não mais perder, Hélio Castro Neves vence, vence, vence o grande prêmio Texas, vence os 550 quilômetros do Texas, vai ter Homem-Aranha subindo a dobrado, Daniel Hélio já para, o público já espera, e vai ter festa brasileira mais uma vez nos Estados Unidos, Hélio primeiro, Luiz com segundo, Scottickson terceiro, Marco Abrete o quarto, na quinta colocação Dario Franchitti, em sexta Danica Pepp, então Eldon o sétimo, Tônica não o oitavo, Mario Marais o décimo, Rafael Matos o décimo primeiro, olha o André aí, olha o Hélio Castro Neves fazendo a sua festa com a galera! Música 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 Música